A gente continua aqui falando de política porque ontem foi tomado posse, ontem, dos ministros que apontaram os primeiros passos dessa nova gestão. Acompanhe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou as desonerações tributárias adotadas pelo governo Bolsonaro nos últimos dias do mandato. Haddad disse que as medidas podem gerar perdas de mais de 15 bilhões de reais e que tenta reverter parte do prejuízo. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e principalmente um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Juscelino Filho, que assumiu o Ministério das Comunicações, anunciou a expansão da telefonia 5G e se declarou comprometido com a linha adotada pelo governo federal. Decidida e anunciada pelo presidente Lula, a retirada dos correios do Plano Nacional de Desestatização. A intenção e a meta é reforçar o papel da empresa na oferta de cidadania como parceira dos programas sociais destinados à população carente. Rui Costa, ministro da Casa Civil, vai liderar a retomada do programa de aceleração do crescimento PAC, criado nas gestões petistas anteriores. Um dos primeiros atos do ministro recém-impossado foi a exoneração de servidores com cargos de confiança da gestão passada. Hoje nós fizemos 1.204 exonerações, amanhã teremos mais. Ao longo da semana, todos os dias teremos exonerações, substituições de cargos. Na cerimônia de posse no Ministério da Saúde, Inísia Trindade anunciou revogação de portarias. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. Camilo Santana, ministro da Educação, disse que a prioridade absoluta é a alfabetização das crianças na idade certa e criticou o governo anterior por negligenciar a formação de jovens e crianças. E o mais grave foi isso ter ocorrido justamente em um dos momentos mais difíceis da história, durante a pandemia da Covid-19. Quando mais a educação precisou de apoio e atenção do governo federal, mais foi desprezada, mais foi esquecida. Flávio Dino disse que o Ministério da Justiça dará uma resposta para o caso Marielle. A vereadora foi assassinada no Rio de Janeiro em 2018 e até hoje a polícia não indiciou os mandantes pelo crime. É uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis. E a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Olivaldo Barbosa, qual a análise que você faz em relação à posse dos novos ministros, dos discursos que foram vistos aí? A de maior repercussão nessa leva aí de postos mostradas nessa reportagem foi naturalmente do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad fez um discurso que anunciou ainda para esse primeiro semestre o envio ao Congresso Nacional de uma proposta de âncora fiscal, ou seja, uma norma para regulamentar o gasto público, porém não deu detalhes. Isso acabou tendo uma reação não muito boa no mercado, juros aumentaram, Bolsa recuou 3%, mas é claro que o Ministério tem todo o tempo para discutir com o Congresso, com a sociedade, como o governo vai equilibrar as ações, sobretudo na área social, com o necessário também equilíbrio fiscal, o controle das contas públicas. Mas por falar em ação social, chamou atenção também na posse, ou na maratona de posse dos ministérios, a posse do senador piauiense Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento Social. Solenidade bastante concorrida e que agora, de fato de direito, o Wellington Dias é ministro do Desenvolvimento Social. A solenidade de posse do piauiense Wellington Dias no Ministério foi bastante concorrida. Na mesa de honra, além de alguns ministros que foram nomeados junto com ele, três ex-governadores do Piauí, Hugo Napoleão, Wilson Martins e Regina Souza. O Wellington foi saudado pela mulher, a deputada federal Regiane Dias, do PT, e em seguida falou sobre os compromissos que estava assumindo a partir daquele momento. O primeiro deles, segundo o Wellington, é o de colocar os pobres no orçamento para combater a fome de 33 milhões de brasileiros que não têm hoje o que comer. A nossa missão é tirar o Brasil do mapa da fome pela segunda vez sob o comando do presidente Lula. Vamos colocar na prioridade, e é essa a prioridade do presidente, já a partir deste primeiro momento, deste trabalho integrado, uma busca ativa em cada canto do Brasil para que a gente possa trazer para o cadastro as pessoas que têm o direito e não tiveram a oportunidade de receber o direito. Agradecer aos congressistas por aprovarem a PEC da Transição, que vai permitir o pagamento de R$ 600 do programa, que volta a se chamar Bolsa Família, mais R$ 150 por cada criança de até seis anos. O novo ministro anunciou também como uma das primeiras medidas a atualização do cadastro único para retirar do programa quem não tem direito ao benefício e, paralelamente, fazer uma busca ativa em todo o país para localizar aquelas pessoas que precisam e que, por algum motivo, estão fora do programa. O Wellington Dias lembrou da infância pobre e prometeu resgatar a dignidade dos brasileiros que estão excluídos de direitos básicos, como educação, alimentação e moradia. Bom dia, a gente vai agora direto para Brasília, com a nossa correspondente Sávia Barreto e o Elivaldo Barbosa aqui. Muito bom dia, Sávia. Quais são as notícias aí da nossa capital federal? Bom dia, Neyara. Bom dia, Elivaldo. Daqui a pouco eu vou estar com o Elivaldo no Jornal do Piauí. Olha, a solenidade ontem foi muito prestigiada com caravanas, de fato, de piauienses, tanto de políticos, do presidente da Assembleia, Franza Silva, a lideranças comunitárias, moradores de assentamentos que moreram, que ali do assentamento El Shaddai, estava lá com a bandeira, foi bastante também comemorado e celebrado o fato de termos nessa posse pessoas, tanto autoridades públicas como representantes da população, população essa que vai ser atendida com as medidas do Ministério. Agora, na parte prática, porque, de fato, foi a maior bandeira da campanha do presidente Lula, a questão econômica e o ministro, agora o ministro Eliton Dias Piauí, está com a pasta, como a gente já falou, o coração do governo. Então, são muitas responsabilidades, muitas promessas de campanha que precisam ser concretizadas nesse momento. Só precisa de tempo, Neyara. Por exemplo, aquela promessa de que cada família que tem uma criança de 0 a 6 anos vai receber R$ 150 a mais, essa promessa vai demorar pelo menos 60 dias para ser concretizada. Esse foi o prazo que o ministro Eliton Dias falou. Precisa também de uma INPE, de uma medida provisória, que vai ser discutida com vários grupos, também com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, porque passa por aquelas condicionalidades. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro mudou o nome do programa, era Bolsa Família, virou Auxílio Brasil durante a pandemia. Aquelas condicionalidades foram viradas, ou seja, para receber o auxílio, precisa estar com o cartão de vacinação infantil em dia, criança frequentando a escola. Isso deixou de ser exigido, mas vai voltar novamente a ser pedido para essas famílias. E talvez algumas outras alterações nessas condicionalidades. E o pente fino, né? Porque o ministro Eliton Dias disse que o objetivo não é retirar as pessoas puramente do cadastro do Bolsa Família, pelo contrário, é ver que quem está no cadastro realmente merece e precisa daquele recurso e dar uma oportunidade para as pessoas que estão recebendo, mas não precisam mais, já passaram pela situação de dificuldade que possam sair espontaneamente. A gente tem a fala do ministro especificando essa questão dos gastos, que é uma preocupação de todo governo, é que toma posse justamente em reajustar essas contas públicas. Temos que acreditar naquilo que o nosso governo vai fazer, e eu acredito. O ministro da Fazenda deixou muito claro o compromisso que tem com o equilíbrio nas contas públicas, mas como ele mesmo disse, não medidas que depois não são cumpridas. É preciso estabelecer metas factíveis e é preciso trabalhar, ter um plano estratégico para que possa acontecer. Se queremos ter o controle das contas públicas, é preciso de verdade ter um plano e executar. Se queremos juros baixos, tem que ter um plano e executar. Se queremos a inflação num patamar suportável, que não seja uma inflação que confisca a renda, há necessidade também de tratar com um plano estratégico e assim fazer a economia crescer, gerar renda, ampliar a classe média, garantir que a gente tenha um ambiente adequado para o investimento. Eu olho para a frente e acho que a gente vai ver que o mercado vai compreender cada vez mais que há um presidente que sim tem compromisso com os mais pobres, mas tem compromisso em fazer o país crescer. Quer dizer, o ministro Wellington Dias deixa bem clara essa estratégia do governo federal, não é, Sávia? O Congresso já deu a ferramenta para o MDS, ou seja, o limite de gastos superior a 145 bilhões de reais, então ele já tem os instrumentos para desenvolver o programa Bolsa Família, essa área social que vai dar seguramente grande visibilidade. Agora, é claro que essa área do controle fiscal vai caber a área econômica comandada pelo ministro Fernando Haddad. Mas revelou, Sávia, aí muito otimismo do ministro Wellington Dias de executar essa tarefa de, segundo ele, tirar o Brasil do mapa da fome. Exato, Alivaldo. E o PT, Piauiense, tem todo um histórico de políticas de combate à fome também, então é todo esse know-how, todo esse repertório acumulado ao longo do tempo, inclusive a ex-governadora Regina Souza estava presente lá no evento, ela que levanta essa bandeira e tem ações nesse sentido. Acredito que a experiência do Piauí e os técnicos qualificados que o ministro Wellington Dias trouxe para a pasta, para fazer todo esse levantamento, porque é um desafio, de certa forma, é complexo, né, porque precisa enxugar o programa, tem aquela questão das famílias unipessoais, ou seja, tem uma pessoa recebendo R$ 600 e uma família com cinco pessoas recebendo R$ 600 também. Então, existem discrepâncias que precisam ser reajustadas para que a população que realmente está mais necessitada receba o recurso correto. Tudo isso passa pelo mercado, como o mercado recebe e oscila os humores a respeito dos gastos públicos, principalmente nesse início desse governo Lula III. Agora, quem estava presente também prestigiando a posse do ministro Wellington Dias é o deputado estadual por São Paulo, teve mais de 800 mil votos, ex-senador muito conhecido, Eduardo Suplicy, um petista que defende a bandeira da linda básica universal, ele defende já há 30 anos essa bandeira, não conseguiu ainda que ela fosse implementada aqui no Brasil, mas tem vários agentes no mundo todo de que de fato funciona, né, em sociais democracias, essa redistribuição. A gente vai ouvir a fala dele em um carinho especial para o Piauí. Eu considero o discurso dele de posse assim tão bonito, inclusive também acompanhado do discurso da sua esposa e também das palavras que ele transmitiu para a mãe dele, contando para todos nós a história pessoal dele, como de uma família muito simples, ela que era uma empregada doméstica, o pai que era motorista e tudo, e se tornou deputado estadual, senador, meu colega, ministro do desenvolvimento social e com a atribuição agora pelo presidente Lula para realizar aquela que é uma das principais metas do presidente Lula, que é combater a fome, a pobreza, a desigualdade e prover a melhor qualidade e, sobretudo, dignidade e liberdade real para todos, como ele enfatizou ao final do seu discurso. Uma presença muito marcante. Oi, Sávia, está nos ouvindo? Pode completar. Uma presença muito marcante, não é, Sávia? Estou ouvindo. Só para fechar, totalmente, ele entregou para o ministro Wellington Dias esse projeto da renda básica, um artigo explicando como implementar, eu acredito que ele vai continuar tentando, de fato, essas medidas que passam pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Acho que seria realmente interessante a gente observar na prática essa parceria Wellington Dias e Eduardo Suplicy. O Brasil vai ganhar muito porque tem uma bagagem envolvida de ambos os lados. Quem estão, Sávia, muito obrigada aí pela sua participação. Eu e Elivaldo Barbosa estamos agradecendo. Sei que daqui a pouco você vai estar no Jornal do Piauí com o Elivaldo de novo, né? Então, eu vou me despedir de você porque você e o Elivaldo ainda tem ainda mais história para contar. Obrigada, bom trabalho aí em Brasília. Bom, Elivaldo, e a gente podia comentar uma presença também que eu achei interessante, do ex-governador, né, Hugo Napoleão, o ex-senador, estava lá presente nessa posse? Sim, estava sim, né, Yara? A presença além PT, não é? A Sávia mostrou aí uma presença muito marcante do deputado estadual eleito por São Paulo, Eduardo Suplicy, que ela mesmo dispensa comentário histórico dele nessas teorias relacionadas a programas de transferência de renda. Agora, no plano político, presenças além PT nessa concorrida cerimônia ontem lá em Brasília. O ex-governador Hugo Napoleão, que mesmo tendo aquela disputa muito acirrada lá atrás, em 2002, mas o Wellington Dias e o Hugo Napoleão sempre tiveram uma relação muito cordial, muito tranquila, muito... depois o Wellington Governador, o Hugo, deputado federal, enfim, muito presença. E o Hugo Napoleão, que mora hoje em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o prefeito da capital, Teresina, doutor Pessoa, que fez questão de participar de várias posses de ministros ontem em Brasília. Fez essa maratona de presenças e esteve marcando presença, inclusive elogiando bastante, e apostando em parcerias do Ministério do Desenvolvimento Social com a Prefeitura da capital, Teresina. Então, isso mostra, de certa forma, o respaldo que tem o ministro Wellington Dias para conduzir essa pasta considerada o coração do governo federal. Ok, então, Elivaldo, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Neara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.